Eu nasci para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me vestem Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tem um copre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Assim para te amar Meu amor é todo teu Quero ser correspondido Mas vale um amor sincero Do que mil amor fingido Quando as almas vivem triste Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém Que bonito amar na vida Que bonito é querer bem Amar sempre em segredo Sem contar para ninguém E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto